Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demi ali na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colômbio E bom rapaziada, segue a saga lá de subsolar na sua nave área Olha lá o que exizando O Júnior tá dormindo, ele tocou a noite inteira, nós vamos fazer dois turnos Porque, olha, é muita área A gente não conseguiu chegar na metade ontem A gente quer ver se hoje a gente toca Eu vou tocar, eu vou deixar o Júnior dormir mais Vou tocar até tarde hoje Gastei um tanque do trator ontem Provavelmente eu vou acabar gastando um tanque de cada um por turno Então não é pouca coisa que a gente vai gastar de diesel aqui E olha o tanto de terra que nós já passamos o subsolador Vocês vão ver aonde nós paramos Paramos lá na frente Eu acredito que eu vou passar da metade da lavoura Hoje Eu passo da metade da lavoura hoje fácil Com sorte Vamos ver se o Júnior consegue terminar Essa noite Mas olha o tanto que a gente já Olha lá, lá onde é que nós tava Olha o tanto que a gente já passou De subsolador E não conseguimos ainda Chegar na metade da lavoura É muita área Rapaziada, eu já tô começando a ficar até com medo De, olha De não vencer Colher tudo Não sei aqui Já tô quase arrependido Sinceramente Já tô quase arrependido É muita área Vocês não tem noção O tamanho dessa área Ela é muito grande Isso que nós estamos tocando direto Nós estamos Pau em pau, rapaziada Olha, é Coisa de louco A gente tá Só pra vocês terem uma ideia Olha pra lá E olha Vai lá naquelas árvores lá em cima Lá naquelas árvores lá em cima E olha isso aí Eu acredito que Mais umas três passadas a minha Eu já consigo chegar na metade É porque aqui é um bico Então ali os carreiros vão ficando maior também Acho que de repente vai Acho que umas Acho que umas sete ou oito passadas Pra eu chegar na metade Então se a gente conseguir chegar na metade Hoje Eu, né Eu vou passar da metade Eu acredito que o Júnior vai dar um Baque bem grande, né Na lavoura Porque ontem eu toquei até tarde Mas aí sempre tem os imprevistos, né Aí não adianta Que nem, ó Me ligaram Pra me oferecer uma colheitadeira Ontem de noite Não era bem de noite Era umas sete e pouca, né Me ligaram pra me oferecer uma colheitadeira Aí eu Ah, dei ouvidos e tudo Mas daí o cara para pra trabalhar, né A cooperativa Pegou e me Me falou Ó, Christian Arrumei meu pessoal Pra vir colher laranja Aí eu tava passando Parei e tudo E provavelmente vai ser Semana que vem Eu já vou ter que Ficar focado nisso Na colheita da laranja Então Acredito que o metade da lavoura É naquele poste Antes do poste um pouco É metade da lavoura Acho que é Lembra que eu falei Que a meta era ter chegado ali E aí a gente não conseguiu, né O Júnior não tinha Visto que o trator tinha pouco diesel Aí ele disse que Ele tava trabalhando Ele só foi ver quando Foi reparar, né No diesel Quando o trator já tava Na reserva E aí ele teve que voltar em casa Encher o tanque E voltou Aí ele disse que Chegou em casa Até encher o tanque Voltar Começar a trabalhar de novo Aí ele disse que ele perdeu Muito tempo fazendo isso Tanto que hoje de manhã, né Eu nem falei com ele A hora que ele parou Eu nem falei com ele Hoje em dia Ele parou Eu acho Agora é oito e pouca da manhã Eu fui Eu fui pegar Encher o tanque Olhar a água Olha essas coisas assim E tava cansado Que ontem eu toquei até tarde Aí eu cheguei aqui na lavoura Eu saí de casa Era antes das oito Agora eu calculo eu Que deva ser umas oito da manhã Mas o Júnior tocou Até umas seis da manhã E parou Bem antes, né Ele disse que ele tava bem cansado Que ele não Ele só me mandou uma mensagem no Whats Me explicando tudo isso Me mandou um áudio Explicando tudo isso, né Ele só pegou e mandou o áudio Dizendo que Ah, olha Seu Cristo Tive que parar pra abastecer Tava cansado Mas eu já fui em casa Já larguei o trator Vou dormir Já deixei o trator Abastecido Pra amanhã No caso pra hoje, né E aí Ele perguntou pra mim Que hora Que era pra ele pegar Ele disse que largou À seis Aí ele quer ver Que hora ele vai pegar Hoje Porque daí Agora ele tá em casa Dormindo Ele vai conseguir Se programar melhor Porque ele falou Que ontem não foi nada Programado Simplesmente eu só falei pra ele Ó, vai pra casa Mas ele foi pra casa Ele levou Acho que mais de hora Pra fazer a volta Na lavoura Imagina Quando ele terminou De fazer a volta Na lavoura Ele chegou aqui Já era quatro da tarde E um detalhe A gente começou ontem Não era de manhã Foi de tarde A gente começou ontem Eu acredito Que bem pegado Hoje Eu quero até Meio dia Passar do poste Até meio dia Eu deixo mais da metade Pronto E eu vou tocar Tem umas oito da noite Hoje E aí eu vou dizer Pro Júnior Não sei Eu acho que vou tocar Até um pouco mais Eu vou ver Onde é que a minha canseira Vai me levar Eu falei pro Júnior Pra ele começar Lá pelas oito Pra ele descansar Bastante Aqui ele deixou O trator abastecido Já deixou Já olhou água Óleo Tudo no trator Ele disse que deixou O trator pronto Só pegar e trabalhar Que ele parou Aqui às seis Mas ele chegou em casa Foi olhar tudo isso Água Óleo No trator Já abasteceu Até dizendo ele Que ele foi dormir Já era quase sete horas Da manhã Quando ele foi dormir Foi a hora que eu vi Ali que ele me mandou O áudio E eu quero tocar Aqui até meio dia Pra fazer aquilo ali Vou pegar Vou em casa Lá Vou almoçar Na corrida Vou almoçar Correndo Quero ver ali E não vou nem Tirar uma seste Nem nada Vou Engolir a boia Vou fazer uma térmica De café Pra mim Vou pegar Um pão ali Umas bolachas ali E já vou trazer O meu café Junto comigo Pra de tarde Eu não precisar Nem parar Quero ver se eu nem paro Pra tomar café Quero tocar Bem tocado Porque a hora Que eu parar Eu quero parar Pra tomar um banho E descansar Eu vou me atirar Na cama E vou dormir E agora eu vi Rapaziada Que eu tenho que Realmente deixar Tudo isso Subsolado Porque o que Que eu vou fazer Depois Eu deixando Tudo subsolado A questão De passar grade Eu já não vou Mais ficar Não vai ser Tão problemático E aí a gente Tem tempo Pra passar grade O brabo Vai ser Essa parte De subsolar E o que Que eu vou fazer Eu vou plantar Minha lavoura Sozinho As lavouras Lá E Não sei se vai ser Trigo ou aveia Tô na dúvida Entre essas duas Culturas de inverno Aí eu falei Pro Júnior Ó Júnior Eu vou fazer Todo aquele serviço Sozinho Tu te gruda A gradear Isso aqui Tudo depois Tem que deixar Isso aqui Tudo gradeado Pra quando chegar A época De plantio Eu vou ter Que me grudar A plantar Isso daqui E eu vou Plantar com as duas Plantadeiras Vai se grudar Com as duas Plantadeiras Eu quero Plantar isso daqui No máximo Assim Em uma semana Que eu não queria Que a soja Ficasse Desnivelada De idade Então Provavelmente A gente vai Tocar Não vamos tocar Dia e noite Porque não vale A pena Eu acho Que vale mais A pena É eu e ele Pegar As sete Da manhã Pra fazer Esse tipo De serviço Porque dali Os dois Que nem aqui Aqui é um serviço Que tu não precisa De ajuda Aí ali Pra abastecer A plantadeira Essas coisas Assim É bom Estar entre dois Daqui a pouco Um precisa Buscar um saco De semente Que faltou Aí um para O outro Continua Porque daí De noite É mais complicado Pra estar fazendo Isso sozinho E o que eu estava Estuciando Pensando Eu vou fazer assim Eu vou pegar Eu e ele Umas sete Da manhã E nós dois Vamos tocar Até a meia noite Todo dia Vamos parar ali Pra almoçar Na corrida Vamos almoçar Na corrida Café da tarde Vai ser assim Em cima do trator Que eu quero Que eu quero E no máximo Uma semana Pra soja Não ficar Muito disparelha Eu quero que ela Fique no máximo Assim ó Dois Não muito distante Assim né De estágio né Pra não atrapalhar Nós na hora De botar veneno Essas coisas assim né Então quando for A época ali De plantio Que vai ser Uma correria louca Rapaz do céu Eu estou apavorado Eu estou apavorado Depois que eu terminar De fazer toda essa terra Vocês vão ver só Eu vou pegar a moto E vou dar uma volta Na lavoura Pra vocês terem uma noção Ou eu vou pedir né O drone né Emprestado Daquele amigo nosso Ou eu vou pedir O drone dele Emprestado E vou fazer Uma filmagem aérea Pra vocês verem O tamanho Que está Essa Essa parte aqui É gigante É muito grande Mesmo Vamos tacar Eu quero ver Se no próximo episódio A gente já vai Estar aí né Com essa parte Toda finalizada É a meta né É a meta De ir no No próximo episódio Aí já está Com toda essa parte De De subsolação Pronta E a gente já vai Começar A ver a questão De eu buscar Já a semente Pra aveia Aveia ou trigo Eu ainda estou na dúvida Eu acho que vai acabar Sendo trigo Eu acho Trigo aqui na região Uma das culturas Bem plantada Apesar que a nossa aveia Deu bem Então eu não estou Muito na dúvida Vou ver isso daí ainda Se vai ser trigo Ou aveia Que daí eu tenho Que ir lá na associação Pra buscar as sementes E buscar O fertilizante Pra isso Pra nós estar fazendo Ali O plantio Vou ter que ir lá No Jean Pedir a plantadeira Dele emprestada Pra estar fazendo Esse serviço Também Aí nós vamos ter Bastante serviço Aí por fazer Eu não sei Se eu vou ter que Colher As laranjas Antes Ou se vai dar tempo De eu fazer o plantio Não sei ainda Como é que vai ser Essa questão Vamos ver Eu vou ter que ver Ele com associações Falaram que é Pra semana que vem Mas tem que ver Qual é o dia Da semana que vem Daqui a pouco Se é segunda-feira Já não dá tempo Mas se for lá Por sexta-feira Da semana que vem Aí sim Eu tenho tempo Então eu vou ter Que ver isso Daí com a associação Também Como é que vai ser O dia exato Pra eu poder me programar Também aqui no meu serviço Bom rapaziada Queria agradecer Queria agradecer A presença De todo mundo Eu sei que de repente Esse vídeo Ficou muito repetitivo Eu fazendo o mesmo serviço Mas eu já aproveitei ele Pra esclarecer Já vários pontos Com vocês E pra vocês Terem uma ideia Do tamanho Que é a nossa área Que a gente não tem Como a gente fazer Essa área Num dia Então a gente vai Praticamente levar Dois dias Duas noites Pra fazer ela Vocês já vão ver Que é uma área Bem grande Bem grande mesmo Depois quando o Júnior For passar a grade Lógico Ele não vai precisar Passar a grade Dia e noite Ele vai gradeando Isso daqui Durante o dia E aí vai ter Mais folgado De serviço também Era impossível Eu fazer Essa área toda Sem ter um empregado A ajuda aí Que o Júnior Tá nos dando É fora da realidade O Guri é um Guri bom Um Guri que é esforçado Um Guri que quer trabalhar Um Guri que entende De serviço Então Nossa Eu tô Tô muito contente Mesmo aí Com o fato Do Júnior Tá trabalhando aí Com a gente Porque sem ele Esse sonho Da gente ser aí Um agricultor grande Porque querendo ou não Agora rapaziada A gente Subiu de patamar A gente já É que nem diz o outro É outros patamars E aí vamos ver Se o rapaz Vai querer também Pro ano que vem Tá seguindo Trabalhando com a gente Eu espero Sinceramente que sim O Gurizão É bom de serviço Não comentei isso Com ele ainda Porque eu quero esperar Terminar a safra Mas eu tô pensando Em ver Ver com ele De eu dar uma lavoura Pra ele Sabe uma lavoura Aquela que eu tenho Que onde é que era O campo das vacas Tô pensando em dar Aquela lavoura Pra ele De comissão Aí ele planta Ele faz tudo E tudo que ele ganhar Naquela lavoura É dele Dar aquela lavoura Inteira de comissão Pra ele Que isso incentiva Mais pra ele Eu também Eu também tava Olhando Ele gosta muito Da nossa pampa Ele tinha pegado A pampa Pra fazer A mudança dele Não sei Ele tava me falando Até de me comprar A pampa De repente Eu vou dar a pampa Pra ele Pra pagar um pouco Do salário E vou ver Um outro carro Pra mim Pra mim Isso também Seria uma boa Também Porque eu tava vendo Essa questão Com ele Da pampa De Que ele gostou Ele disse Que vamos ver Pra safra Eu te compro E tudo Eu tava pensando Em fazer a proposta Pra ele Não comentei isso Com ele De repente Nos próximos episódios Já vou estar trazendo A resposta dele De eu Dar a pampa E já o valor Da pampa Bater Também Na comissão dele Deixar isso daí Tudo certinho Vou falar com ele Ó A pampa É tua Mas a gente Eu vou seguir Usando ela Até eu poder Comprar outra Que eu só vou Poder comprar Outro carro Quando terminar A safra Antes eu não vou Que meu investimento Agora é Total na colheitadeira E olha Eu com certeza Vou ter que usar Da associação É impossível Eu colher só Com a minha Mesmo que eu compre Uma máquina grande Não tem como Eu dar conta Vou ter que usar Da associação também E teve um pessoal Que tava me dando Dica de Comprar duas máquinas Eu não posso Comprar duas máquinas Eu até poderia Comprar duas máquinas Velha O velho que eu digo O menor Só que o problema É gente Eu não vou ter gente Daí pra trabalhar Imagina Duas máquinas Digamos que Ia me facilitar Um monte a vida Porque Ah Olha aí Eu podia botar Uma máquina Tá trabalhando aqui E a outra Na outra lavoura Só que o que Que ia acontecer Digamos que Eu fique numa E o Júnior Fique na outra Nós ia precisar De gente Pra tá puxando Os granelheiros As bazucas Aí já ia faltar Gente pra trabalhar Aí eu ia ter que Contratar No mínimo Mais três pessoas Porque aí Eu ia ter Que botar Um pra cada um Um pra cada um Puxar a bazuca E de repente Eu ia ter que ter um Pra poder ficar No caminhão Puxando direto Com o caminhão Porque nós não Iam dar conta Os granelheiros Iam entupir tudo E nós ia acabar Ficando parados Então eu ia ter Contratar três pessoas Então eu não sei Se eu ia ter condições De fazer isso daí Sabe De pagar mais Três pessoas Mais manutenção De duas máquinas Tô vendo Tô vendo Tô botando Na ponta do lápis E aí de repente Vocês podiam Me dar essa opinião Se vale a pena Eu comprar uma máquina Maior Ou duas menor O que que vocês Acham melhor Porque o que acontece O valor Daquela S440 Eu compro Duas máquinas menor Eu consigo comprar Duas Sete Duzentos Digamos assim Um exemplo Sete Duzentos Aí Ou Periga comprar Até Sei lá Duas Cinquenta Cinquenta Da New Holland Antiga Rapaz Bem procurado O cara Acha até TC Ou uma New Holland 80 8045 Também Seria uma outra opção Teria Teria opções Assim né Pra gente Estar vendo De máquina Uma 8040 Também De repente Duas No caso Então Deixe aí Também nos comentários O que que vocês Acham Rapaziada O que que vocês Acha aí Se vale a pena A gente comprar Duas máquinas Vamos fazer o seguinte Hashtag Uma É Uma máquina Grande Hashtag Dois É comprar Duas máquinas Tá aí A hashtag Tá lançada Já vamos Até a hashtag Pra nos ajudar Aí No segmento Da série Beleza rapaziada Então é isso aí Eu sou o Christian Da ML Mod Espero vocês No próximo Vídeo Ou live E eu Fui Tchau